Música Aqui na casa de João, aqui no Capim Branco A casinha de João que caiu A turma hoje se reuniu aqui, a comunidade Todo mundo ajudando o João E a gente deixa o convite pra você também participar com a gente Você que quer ajudar aí, você que quer doar uma porta A casinha de João precisa de porta, precisa de janela A casinha de João precisa de telha, ripa, que vai ripar, que tá molhando demais Vai madeirar ali a casinha dele Então fica o apelo pra você aí, a turma tá aqui, todinha da comunidade Se reuniu, a gente tá aqui também dando uma força pro João E você que quer participar, a gente deixa o pix aí da loja Você faz o pix, envia comprovante pra gente A gente vai lá e pega o material e devolve pro João aqui A situação da casinha do João João que mora aqui no Capim Branco, com certeza A sua ajuda vai ser muito importante De imóveis também, se tiver imóveis usados Se tiver aí cama, se tiver sofá, ajuda o João Vamos dar uma força pro João, ele precisa demais O João precisa muito A casinha dele que caiu agora nas chuvas que deu aqui na região Então fazendo esse apelo pra você aí Pra você dar uma forcinha pro João aí A gente vai deixar nas imagens a situação que tá a casinha do João Precisando muito da sua doação Pode ser usado, o João aceita qualquer doação E desde já a gente agradece a você Que tá fazendo aí junto com a gente Essa campanha pra ajudar o João Todo mundo envolvido aqui na campanha Pra fazer a casinha do João Hoje é 17 de fevereiro de 2024 Estamos aqui na luta aqui pra ajudar o João Aí turma, o João aí pedindo uma força pra vocês Se vocês que puderem aí Ele que tá dando uma reforminha na casa Aqui a comunidade, veio todo mundo ajudar O João tá precisando porque a casinha caiu, né João? E aí qualquer material que mandar é bem-vindo, né João? É, bem-vindo Algum móvel usado, algum sofá, alguma cama, mesa O que tiver, né João? Fogão É Faz aí, João, pedido pra turma aí Que puder ajudar aí, João Se eles puderem me ajudar Eles me ajudando, tudo certo Então tá aí, turma O pedido de João Ei João, banheiro também É um banheirinho, né João? Não tem banheiro, né João? Tem não A casa de João não tem banheiro aqui Então a gente tá nessa campanha aí Pra gente conseguir material Pra gente fazer a reforminha da casa de João E também o banheirinho dele que não tem Vamos ver se a gente consegue ser todo mundo junto Unido aí pra ajudar o João, né João? Tudo bem Não tô certa em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A folha desse relacionamento foi ou sediou Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Você poderia estar bem melhor Você poderia estar bem melhor Eu que ainda sou de outra pessoa Eu que ainda sou de outra pessoa A folha desse relacionamento foi ou sediou Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Não tô me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A folha desse relacionamento foi ou sediou Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Mais um dia na casa do João aqui no mutirão Juntamente com a turma Bastante adiantada já a casa do João E fazendo apelo pra você, né? Você que não doou ainda Dá uma ajuda pro João Mais um saldo aqui, né? Com a turma Quem quiser ajudar aí numa ripa Numa teia Numa porta A gente tá por aqui Pra dar uma força a mão pro colega Jão Zé, agradecer a Deus Primeiramente também agradecer a você Pela força que você deu na gente Só agradecer a você, José É isso aí Que Deus lhe abençoe Tamo junto Se é do mel O cheiro do mato se espalha no ar A felicidade não paga aluguel Estresse não acha lugar pra morar Pra morar O meu lugar de paz O raio da lua clareia a varanda Sinal de internet, satélite não manda Sem glória é água e sem veneno é a fruta E a voz de Deus sem raio A gente escuta O mel é da cana e o doce é do mel O cheiro do mato se espalha no ar A felicidade não paga aluguel E o estresse não acha lugar pra morar Pra morar O meu lugar de paz Ninguém usa drogas por bem, não se briga Só se fala em fila se for de fulminhas Treino de atalho, de espio e garra Eu só me arranjo se for desse rancho O mel é da cana e o doce é do mel O cheiro do mato se espalha no ar A felicidade não paga aluguel O estresse não acha lugar pra morar Pra morar Oposição do meu amigo no mato Neto O campeão E mais um dia de mutirão na casa do João Hoje desmancharam aqui a parte do telhado E aí tamo na luta Pra gente conseguir colocar o telhado na casa do João Agora é a parte do telhado Mas tá aí nas imagens pra vocês João precisando da sua ajuda Chama no Pix Dá sua colaboração aí Porque o João tá precisando muito Esse som é muito louco Diferente animal A batida é envolvente, é especial Vem que eu fecho, é nosso show É quente, é pura emoção É o atração, um pitbull detonando Esse som é muito louco, diferente É animal, a batida é envolvente, é especial Vem que eu fecho, é nosso show É quente, é pura emoção É o atração, um pitbull detonando o coração Vem, gatinho lindo, é o pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem, gatinho lindo, é o pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Chego ao delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver O genio no comando, faz estremecer Tô com os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, um pitbull detonando Chego ao delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver O genio no comando, faz estremecer Tô com os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, um pitbull detonando o coração Vem, gatinho lindo, é o pitbull detonando o coração Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem, gatinho lindo, é o pitbull detonando o coração Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Estamos em Mairi, na Bahia Na rua da Vila do Padre Na casa da Beatriz, onde viemos hoje Juntamente com a Juscelia Que organizou o mutirão Dá uma força pra Bia Ela que tá precisando aí fazer o seu banheiro A gente veio aqui hoje, dá aquela força Juscelia fez a campanha Você que não doou ainda, tá na hora Tá convidado a doar, ajudar a gente nessa campanha A Bia tá precisando muito A situação da Bia, você já viu no vídeo aí Que a Juscelia mandou pra você, né? Estamos aqui dando aquela força Pedindo pra você, entra na campanha do cimento Você lembra da campanha do cimento que a gente faz? Você pede o pix da loja, a gente manda pra você Você faz a doação de um cimento Se não usar todo o cimento A gente troca em outro material Então chegou a hora de você colaborar com a gente também Esperando aí a sua doação Entra aí no PV, pede aí o número da loja Que a gente passa pra você, tá bom? Então vou mostrar pra você aqui Vou virar a campanha A situação da Bia é essa aqui Estamos aqui na casa dela O banheirinho dela tá sendo feito Tá a Bia ali passando A Bia ali O banheirinho dela já bem adiantado Juscelia e Mário tá por aqui também O Adelson também, o professor Adelson Estava aqui com a gente, precisou sair um pouco Mas estava aqui com a gente Olha aí, ó Olha aí, ó O Juscelia e Mário pedindo aí Os Marreta também pra colaborar, né Ricardo Ricardo, Pedão, toda a turma Nielsa Del também Aí, tá vendo? Aí, valeu Isso aí, ó Havia que fazer as necessidades Aqui, né A situação Havia que fazer as necessidades dela Precisando muito de um banheiro Precisando muito de um banheiro Então pedindo aí a colaboração De cada um de vocês É gratificante, né Poder acordar E ver que Deus nos deu Mais uma oportunidade A gente tá aqui na casa de Bia, né Na Vila do Padre Onde foi feita aí uma campanha Nas redes sociais Através de um vídeo Que eu vim aqui fazer com ela E esse vídeo foi compartilhado Com o meu amigo Zé do Angico E mais outras pessoas Nas redes sociais E as pessoas Contribuíram Ajudaram Agradeço a cada uma delas Não vou citar nome Até pra não deixar Outras pessoas de fora Que a gente acaba esquecendo Mas eu quero pedir pra você Que não colaborou Você que não ajudou ainda Ajude A gente vai precisar de cimento A gente vai precisar de uma caixa d'água A gente vai precisar de concreto Então você que ainda não deu sua ajuda Ajude Colabore É sempre bom a gente fazer o bem Às pessoas Né Aqui tá nosso pedreiro aqui Que veio de Vale da Roça Um cara que em pleno domingo Tá aqui pra ajudar Então assim O sentido é fazer o bem Sem olhar a quem Né Fazer a nossa parte como ser humano E amor ao próximo O amor que me deu Divanar Especial pra mim Pra meu esposo Minha família E também Eu quero que vocês Entendam ao meu lado Que eu não tinha um banheiro Aqui tão sozinho Na desilusão Mais meu amigo José Milton Parceiro das Antigas E a obra dela Pela graça de Deus Tá indo De vento em poupa Né Nem imaginaria De eu estar aqui nesse domingo Trabalhando aqui Ser de Vaza da Roça O banheiro dela Já se encontra Um pouquinho adiantado E quem puder ajudar Ajude A gente vai precisar de cimento Vai precisar de uma caixa de água Né Pia de prato Pra gente Essa menina Lavar umas roupas Pia de roupa Quem puder ajudar Ajude E é isso aí Agradecer ao grande José Milton E a Juscelia Né Que Deus usou ela Pra estar aqui hoje No meio da gente Né Que hoje eu tô aqui Não foi tanto que Eu vi esse vídeo no Facebook Eu me senti Num dever de ser humano De chamar ela no PV Que eu até pedi desculpa Pra ela De eu ter chamado ela no PV Perguntado E hoje tô por aqui De agradecer a Deus E aí no meio da semana Eu vou aparecer aqui Pra terminar esse banheiro Como pude esquecer O amor que me deu A obra da Bia É muito importante Né A gente É Praticar essa ação solidária Né A gente tem um pedreiro aí Tá Mandando ver aí Né Todo mundo aqui ajudando E estamos aí pessoal Vamos seguir firme E forte na luta Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você A meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu De vanar Onon Madildana Madildana Agamello É rara é o humano Fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Então você trabalha com a carroça prestada do seu primo E vai buscar a minha feira de graça Vamos lá Agora você não vai levar a sua carroça não Eu vou trazer com uma que eu tenho lá Pode ser? Pode chorar não, vou regressão Pode ser? Converse lá de chorar não, velho Pode chorar não Nós estamos brincando com você Você acabou de ganhar um carrinho zero Carrinho de mão zero Vamos lá buscar? Estamos batendo um papo hoje aqui com os meninos do carrinho de mão Aqui da cidade de Mairi Eles que trabalham aqui na feira Levando a feira do pessoal Então hoje aí vocês estão na luta Chegou aqui Você está com o carrinho disponível pra levar É sim Trabalhar quem nós precisa Trabalhar, né? É uma forma de ganhar um dinheirinho, né? E fica quanto pra levar uma feirinha dessa? Depende do lugar De cinco, seis Cinco, seis, né? É Cinco reais Mas dá pra pagar um dinheirinho? Dá, sim Dá pra pagar um dinheirinho, né? Dá Aí, Jackson Alô, Jackson Alô, Jackson Lá de São Paulo Alô, turma aí, ó Do projeto Carrinho Limão Hoje gravando com eles aqui Mostrando o trabalho desses meninos Trabalho excelente Uns guerreiros Estão desde cedo aqui, Jackson Na feira Eles têm história pra contar também, viu, Jackson? Eles têm história Pronto Eu boto o microfone dele aqui Pra ele contar alguma história, viu, Jackson? Me diga uma coisa Dos meninos que trabalham aqui Deixa eu trazer a câmera mais pra cá Dos meninos que trabalham aqui Vocês têm alguma história a contar Por exemplo Lá no Angico Teve um que Teve um que não tinha carrinho de mão O carrinho era emprestado Ele carregava as feiras O carrinho era emprestado Aqui tem alguém que o carrinho é emprestado? Tem alguém dessa forma aqui? Tem sim Tem vários aqui Aqui tem um menininho Tá carregando o filho Ele tá com a roça do primo dele aí Ele aqui Ele aqui é novato Isso aqui é novato Ele entrou agora também Entra pra cá, velho Não sei se não É pra mim É pra mim, rapaz Ó, Jackson aí Ó, vale com o Jackson Vale com o Jackson Olha aí Ó, é assim Tem um nome no novato aí Uns querem bagunça Mas outros Tá à vontade de trabalhar Tem que trabalhar mesmo Tem uns que vêm pra trabalhar mesmo Vocês, vocês dois, ó É, bota a galera pra participar Bora cá, você Vem pra cá, você, né Você aí Chega mais, chega mais, velho Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais, chega mais E aí, Jackson, beleza? Ó aí, Jaca Tem uma toda aqui Olha os meninos aí, ó Fazendo um vídeo aqui com a galera Então, então, então Você me falou Que tem um aí Que a carroça é emprestada Tem uns que vêm pra bagunçar Outros vêm pra trabalhar mesmo É a história de cada um deles aí Né Mas, por exemplo Vocês estão aqui na feira Chega uma pessoa Que quer levar a feira Tá seu dinheiro E aí, por exemplo Você vê que a pessoa Não tem o dinheiro É humilde É humilde Você leva essa feira dele? Se for uma pessoa Que a gente não se carrega Que vocês conhecem, né? É sim Vocês conhecem o pessoal Conhecem tudo É, então a gente Tô aqui, Jaca Batendo papo Com o pessoal do carrinho de mão Ele falando as histórias aqui Que tem pessoas Que trabalham aqui Desses meninos Que o carrinho é emprestado Não tem nenhum carrinho de mão Cadê um deles que tá aqui Que tem um carro emprestado? Qual foi que tu falou? Saiu aí Ele saiu? Saiu, tá carregando a carroça do meu tio No momento ele não tá aqui Ele não tá não Né? E se você fosse pra dar um carrinho de mão Vocês dava quem hoje aqui? Carrinho de mão Com a pessoa que trabalha Que merece mesmo Que não tem Que não tem Esse pequenininho Esse moçado Esse pequenininho não tem, né? É Não tem carrinho de mão Não tem não Pronto, e ele não tá aqui no momento? Não, ele tá com a carroça Da alguém que tá carregando feira aí Quer dizer, ele pegou a carroça emprestada E vai carregar a feira, né? É verdade Tem dia até que ele fica sem trabalhar Porque tem dia que o cara Precisa da carroça Não vai emprestar a carroça a ele É E ele não tá aqui no momento Como é o nome dele? Tu não lembra o nome dele? Eu não lembro o nome dele 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 Não lembro o meu percoço Só falou o seu nome Pescoço, né? Pronto O percoço dele percoço Ó, então eu vou falar o seguinte pra vocês aqui Vamos esperar o pescoço chegar Porque ele ganhou um carrinho novo A gente vai dar um carrinho novinho a ele Carrinho zero O que ele merece, né? É o que você está dizendo É o que você está dizendo Eu não conheço ele Nunca vi ele Nós vamos esperar ele chegar Eu vou dar a pausa aqui no vídeo Vou esperar o pescoço chegar Porque o pescoço ganhou o carrinho zero Ele vai buscar agora lá Na Casa das Madeiras Só esperar ele chegar Vamos esperar ele chegar, né? Vou passar o vídeo Vou esperar o pescoço chegar Pra gente ir lá e entregar o carrinho a ele Pronto O garotinho acabou de chegar ali O garotinho acabou de chegar Pescoço chamado, né? Guilherme é o nome certo dele O pessoal chama de pescoço Vou chamar ele Vou pedir pra ele errar a minha filha Eu vou dizer que estou sem dinheiro Pra ele errar a minha filha lá em Deano Meu garotinho Estou fazendo aqui Um vídeo Dos pessoal das carroças Vou mandar pra Jaco Você conhece Jaco? Jaco do Bonfim? Conhece? Manda um recado pra ele aí Pra Jaco Manda aí um recado pra ele Ele que fez as camisas de você Ô Jaco Só ele aqui É Guilherme teu nome, né? Gustavo Como é o teu nome certo? Gustavo de Sousa Gustavo A pessoa chama pescoço, né? Você gosta desse apelido? Ou não? Chamar ele Gustavo mesmo, né? Pronto Aqui eu fazendo vídeo Mais Gustavo Batendo um papo aqui Mais Gustavo Gustavo é o seguinte Gustavo Eu estou com uma feira Caiu aqui o microfone Eu estou com uma feira Pra você buscar ali Vai ou não vai? Vai mesmo? É lá no Deandro Sabe onde é Deandro Da Casa da Armadeira? Deandro Ali embaixo Sabe onde é? Deandro? Sei Você vai lá buscar Que eu estou com duas melancias Lá pra você buscar Agora é o seguinte Eu não tenho dinheiro Pra pagar não E aí? Me dá uma ajuda aí Eu lhe dou uma melancia Você busca duas Você fica com uma ou com outra Vai mesmo? Pronto Eu conversando com o Gustavo aqui Gustavo que trabalha aqui na feira Nos carrinhos Carregando Carregando feira Eu falei pra ele Que eu estou com uma feira Lá no Deandro Tenho duas melancias Lá na Casa das Madeiras Pra buscar Estou sem dinheiro pra pagar ele E ele combinou comigo Que eu vou dar Uma melancia a você E eu fico com a outra Né? Pronto Então eu falo o seguinte Cadê a sua carroça? Me falaram que aquela carroça Não é sua não De quem é aquela carroça? Fala aqui no microfone De quem é? Do meu primo É de seu primo? Ele lhe empresta Todo dia de feira Ele lhe empresta Tem vezes que eu não pego mal Tem vezes que você não pega Porque ele Ele precisa da carroça E aí? Né? Pronto Então o Gustavo Tá falando aqui Que ele vem pra feira Mas a carroça É do primo dele Tem vezes que ele Precisa da carroça O primo vai sair com a carroça E aí eu combinei com ele Pra ele buscar a minha feira Lá no Deandro Ele vai buscar a minha melancia Não vai me cobrar nada Vai levar a minha melancia lá Vai buscar na verdade Vamos lá Gustavo Você vai mesmo? Pronto Então você Trabalha com a carroça prestada Do seu primo E vai buscar a minha feira De graça Vamos lá Agora você não vai levar Sua carroça não Eu vou trazer com uma Que eu tenho lá Pode ser? Pode chorar não Pode ser? Converse lá De chorar não Vai chorar não Mas tá brincando com você Você acabou de ganhar Um carrinho zero Carrinho de mão zero Vamos lá buscar? Vamos lá na casa das madeiras Buscar? Pronto Vamos lá buscar o carrinho dele Valeu galera Agora aplaude o guerreirinho aí Uma salva de palmas pra ele aí Aê Gustavo Vamos lá Vamos lá buscar A gente observa ali Esses jovens Jovens aprendiz Eu acho que é uma É uma atitude Que vai levar pra vida toda ali Quem quer trabalhar Quem quer ter responsabilidade Eu sabendo da história dele Sabendo que ele é um bom aluno Que nas horas integral Ele consegue estudar E que tem responsabilidade com a vida Eu entendo que ali Não é um trabalho De exploração infantil Falei com o Zé E vamos disponibilizar sim Um carrinho Pra que ele fique ali na feira É bem claro Que o trabalho ali É um trabalho Que gera qualquer tipo de satisfação Porque eles Estão fazendo Estão sorrindo Não tem nenhuma pressão de adultos E isso nos faz Acreditar Que estamos fazendo a coisa certa Então Vamos assim Disponibilizar aí Um carrinho Pra o grande Gustavo Poder levar pra casa dele Se enviar ele E a família dele E é o trabalho Que ele faz ali Que eu acredito Que é um trabalho Sem tanta exigência É isso aí Tá beleza Casa das madeiras Está aí Disponibilizando Um abraço a todos Certo Zé Muito obrigado aí Pela preferência Estamos aqui Pra apoiar aí O trabalho da TV Monte Alegre Do grupo Estamos aqui Trabalhando Vamos construindo Pra ver se construiu Um sonho Meu Todo o pessoal aí De Mairi Dar um alô Pra meu primo Jax Aí meu primo Jax Sempre ajudando a gente Com toda a colaboração Pessoal aí Da feira É assim Nós temos sonhos Nós temos objetivos Metas a se cumprir E vamos correr atrás Obrigado Que me ajudou A conseguir o carrinho Deus abençoe E vamos lá Quem é aqui na feira que não tem um carro? Quem é aqui que não tem um carro, que o carro é emprestado? Quem é? Que não tem um carrinho de mão? Eu não. Você não tem não? Mas você faz o que para carregar? Pega de alguém? Eu não carrego a gente. Vocês carregam, vocês dois, porque vocês não tem carrinho de mão. É assim? Aí esse aqui é o seu avô que prestou para você. Tá certo. E aí você, aí como é que faz agora na hora de dividir o dinheiro? Como é que faz? Divide certinho. Aí agora você fazia dois fretes, um fica com o frete, outro fica com o outro. É assim que faz? Mas vocês é parente? Não. Não é nada? Só amigo. Aí se reúne, vem aqui para a feira, aí ganha um fretinho. Mas faz o seguinte, aquela mulher lá que vai levar, Chama ela aqui para eu conversar com ela. Ela está correndo com pressa. Ó, você vai levar a feira dela a você. Que você não tem carrinho, né? Então você vai ali e consegue um carrinho novinho. Vamos ali buscar comigo. Leva a feira dela a você. Você quer ir comigo? Vamos embora na Casa Sampaio buscar. Um carrinho novinho. Ele não está acreditando ainda, pelo jeito. Vamos lá? Vamos lá buscar na Casa Sampaio? Pronto. Então vamos. Cada pomo dessa estrada eu conheço bem. Me ajuda muito para me encarregar os fretes das pessoas aí. Continuando aqui na feira Itapiramutá, a gente vamos agora para aquela velha missão do carrinho de mão. Vamos ver o menino que está precisando do carrinho de mão, para a gente poder estar doando aquele carrinho de mão. Eu falei para vocês, né? Já temos a Casa Sampaio com a gente. A Casa Sampaio, que já disponibilizou um carrinho de mão. A nossa parceira Casa Sampaio, loja de materiais de construção. Você pensando em construir, do alicerce ao acabamento. Você tem que dar uma passadinha na Casa Sampaio, porque lá tem preço, tem condições de pagamento. Tudo em um só lugar. Abraço para toda a diretoria e toda a equipe da Casa Sampaio. Mas vamos lá, ver se a gente consegue encontrar aquele pessoal do carrinho de mão. Porque nós temos já aqui um carrinho de mão disponível. Já fiquei sabendo que o pessoal da Casa Sampaio, nós já temos um carrinho de mão disponível para entregar, para entregar a um que não tem, a um que não tem. Ali eu estou vendo, vou virar a câmara, vou virar a câmara. Eu estou vendo um rapaz ali, do lado ali de um carrinho de mão. E eu vou brincar com ele, né? A gente precisa testar o social. Vou brincar com ele, vou dizer que eu estou com uma feira para levar. Estou sem dinheiro. Ou eu vou dizer que minha mulher está sem dinheiro. Enfim, sei lá. Alguma coisa desse tipo. Ver se ele aceita o desafio de levar a minha feira, quanto que fica. Procurar um pouco a história dele. Para ver aqui como é que a gente vai poder estar ajudando ele. A gente vê que é um carrinho de mão que está bastante danificado. Não sei se é dele. Porque a maioria que trabalha com esses carrinhos de mão são carrinhos de mão emprestados, né? Ele já está por aqui. Tem muitos carrinhos de mão que é emprestado. Não é da pessoa. Por ali já está arrumando um fretezinho por ali. E tal. Eu queria conversar com ele. Porque aqui não tem muitos. Eu vi que tem poucos, né? Tem um parado ali também. Tem esse aqui. Tem um parado aí. Com certeza. Ele já achou um fretinho ali, ó. Não deu para mim conversar com ele. Foi bem rapidinho. Mas eu vou ver se eu consigo falar com ele. para a gente ver aqui o que é que acontece com a questão desse carrinho de mão. Com certeza esse aqui não é dele. O dele é aquele ali, ó. Ele já está todo agoniado. Provavelmente ele vai pegar um frete. E aí, amigo? Já achou um fretinho aí? É, vai levar um fretinho? Ele já está naquela agonia de ganhar o dinheiro. Né? Não esperou a gente falar com ele. Já está na agonia, está certo. Está na correria. Mas ele pode ter perdido a chance agora de ganhar um carrinho de mão, né? Ele pode ter perdido essa chance. Eu vou encostar naquele ali. Tem um ali. Não sei de quem é. Aqui tem pouco eles, né? Tem pouco eles. Tem um senhor ali também com um. Eu não sei se ele carrega a feira também. Ele já passando ali com uma pochetezinha e tal. Eu não sei se é dele. Eu vou procurar esse aqui de quem é. E se ele leva a minha feira sem cobrar nada que eu estou sem dinheiro. Essa vai ser a proposta. Para ver se ele leva a minha feira e ele vai ganhar um carrinho de mão. Ou então indicar a alguém que tem a necessidade de um carrinho de mão que usa para ganhar o seu dinheirinho, né? Estou vendo esse aqui parado. Eu não sei se esse aqui é do pessoal que faz frete ou se é de alguém aqui da barraca. Não sei se é de alguém aqui da barraca. Mas eu vou ver. Esse aí ele já pegou um frete. Ele já está naquela agonia de ganhar o dinheiro. A gente não vai estar interrompendo ele, né? Deixa eu ir lá para a atividade dele. Deixou ele trabalhar. Mas eu estou aqui ligado nesse carrinho. Provavelmente. Tu faz frete? Tu está fazendo frete? Tu está fazendo. Quanto é para levar uma feira? É onde? É ali na Casa Sampaio. Eu faço R$4. Fica R$4? Mas depois que eu vou levar uma feira agora. Você já vai levar uma feira? Sim. Me diz uma coisa aí. Esse carrinho aí é teu? Não, é desse meu. É de quem? 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 Mas tu que comprou ou é emprestado? É do meu avô. É de seu avô? Ele comprou para você? Quem é aqui na feira que não tem um carro? Quem é aqui que não tem um carro? Que o carro é emprestado? Quem é? Que não tem um carrinho de mão? Eu não. Você não tem não? Mas você faz o que para carregar? Pega de alguém? Eu não carrego. Eu carrego. Divide certinho. Aí agora você fazia dois fretes. Um fica com o frete, outro fica com o outro. É assim que faz? Mas vocês é parente? Não. Não é nada? Só amigo. Aí se reúne, vem aqui para a feira. Aí ganha um fretinho. Né? Mas faz o seguinte. A mulher, aquela mulher lá que vai levar, vai levar. Né? Chama ela aqui para conversar com ela. Ela está correndo com pressa. Ó, você vai levar a feira dela, você. Que você não tem carrinho, né? Então você vai ali que você ganha um carrinho novinho. Vamos ali buscar comigo. Leva a feira dela a você. Você quer ir comigo? Vamos embora na Casa Sampaio buscar. Um carrinho novinho. Ele não está acreditando ainda, pelo jeito. Vamos lá. Vamos lá buscar na Casa Sampaio. Pronto, então vamos lá. Então virando aqui a câmera, mostrando o garotinho. Como é o teu nome? Alexandre. Alexandre, você só não tem carrinho de mão. A gente bateu o papo e viu que você não tem carrinho de mão. Você ia com o seu amigo levar a feira dele. Vamos lá na Casa Sampaio buscar um carrinho novinho para você? Você está feliz com a ideia? Vamos lá então? Bora, vamos lá buscar um carrinho para você. Ele não tem carrinho de mão. Olha que história. Ele carregava ele e outro amiguinho dele, o carrinho de mão. Ele e outro amiguinho dele. Eles ganhavam o dinheiro e dividiam certinho, né Alexandre? Certinho, rapaz. Que coisa. O outro foi o avô que empresta para ele. Esse aqui não tinha carrinho de mão. Então a gente fez a proposta para ele, para ele e mais. Nós até na Casa Sampaio me tocou tanto a história que eu nem pensei na questão de mandar você levar a minha feira. Eu nem mandei você levar, porque você já estava na agonia, né? Já estava na agonia. Você já estava na agonia para levar a feira da mulher, né? Não deu nem para você. Não deu nem para você conversar direito. Já estava... Mas vamos lá buscar um carrinho de mão para você. Vamos para lá, para a Casa Sampaio. A Casa Sampaio já fica aqui perto, né? Não é muito longe. Vamos lá que a gente tem um carrinho de mão para entregar para você. Vamos lá conversar com o Valci. Que Valci é o dono da Casa Sampaio. Você conhece a Casa Sampaio? Eu conheço. Vem de material de construção, né? É. Do alicerce ao acabamento. Então nós vamos lá. Vou levando minha vida nesse vai e vem. Não tem chuva, não tem som. E esse rapaz, esse menino, essa criança aí, emocionou muito, né? Você vê que ele até chorou na hora. Ele merece ganhar um carrinho de mão. E a Casa Sampaio vai doar esse carrinho de mão. Como a gente tem feito bastante doação. Pessoal que mais precisa, né? Então pode contar com a gente que a gente... Estamos aí para continuar sempre apoiando o seu trabalho. E você está de parabéns para toda a região, né? Um grande trabalho social que você faz. E estamos aí. E vamos continuar sempre nesse caminho de ajudar quem mais precisa, né? Também tem saudade no seu coração. A história da Alexandra comoveu muita gente. De um rapazinho que, mesmo pequeno, já tem a responsabilidade de trabalhar para conseguir o seu. E hoje a gente vai estar entregando um carrinho de mão para ele. O próprio dele. Que ele trabalhava dividindo. Eu sei que eu esse carrinho para carregar a feira agora. Ganhe seu dinheirinho, guarde. Estudar. Não se o homem que o senhor chamava aí num canto. Vamos ali, mas eu não vá, não. Conselho você só, o conselho de pai e de mãe. E de irmão. Porque para levar para o mundo das drogas, meu filho, está um negócio sério. Eu mesmo comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Estou com 60 anos de idade hoje. 48 anos de borracheira. Meu filho começou carregando feira na rua também. Hoje é formado em contabilidade. Hoje eu moro em São Paulo, é metalúrgico. Consegui formar uma filha em pedagogia. Porque hoje, para o pobre, formar uma filha hoje é difícil. E eu trabalhando de borracheira, trabalho aqui. Estabele em Luiz Eduardo, estou em São Paulo. Consegui formar minha filha. Hoje, eu tenho essa borracheira. Hoje o ponto não é meu, paga aluguel. Mas vivo daqui. E dou conselho. Estude. Chame por Deus que é de pequeno que se consegue a vida. Antes de você dizer assim, ah, eu vou querer botar o chapéu no braço do nosso alcance. Comece devagarzinho. Se você ganhar 10 reais hoje, não gasta os 10. Guarde 5 e deixe 5 guardado. Porque daqui, no seu futuro, você vai ter uma coisinha boa. E o importante hoje, saber respeitar os outros. Humildade e educação. Música Cada pomo dessa estrada eu conheço bem Música Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo leva uma alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Hoje estamos aqui em Angico Distrito de Mairi, na Bahia Povoado com pouco mais de 5 mil habitantes E hoje nós vamos realizar o sonho do Ventosa O Ventosa é um garotinho de aproximadamente 10 anos de idade E ele tem sido um grande exemplo aqui nessa comunidade E também tem sido orgulho para os pais O Ventosa que levanta 5 horas da manhã Vai para a feira ajudar as pessoas a levar as compras em casa E o sonho do Ventosa é ganhar um dia um carrinho de mão Ele não tem O carrinho de mão que ele trabalha é emprestado E o sonho do Ventosa é um dia conseguir um carrinho de mão E esse dia chegou A gente vamos realizar o sonho do Ventosa Entregando para ele um carrinho de mão novinho Acompanhe na reportagem Ele tem uma carrocinha ré E a carroça não é nem dele, é dos outros Então eu estava pensando em comprar uma carroça Mas eu não tinha como comprar uma carroça Mas Deus ajudou e o povo arrumou uma carrocinha para ele Eu agradeço muito mais O sonho de Gabriel, que é apelido Ventosa Que a gente chama, o pessoal gosta dele Bota Ventosa, Ventosa e aí se vai O sonho deles é assim Ser jogador de futebol Inclusive teve até uma cliente Que deu até uma bola Uma bola e um sapato E ele começou a jogar Então ele Com a feirinha dele Gosta de carregar a sua feirinha Dia de domingo Para facilitar mais Que você sabe que a gente não pode ter Aquele dinheiro suficiente Para dar o que eles querem Então eu gostaria sim das pessoas Que se pudesse Arrumar uma carroça Ele carregar uma feirinha Assim era melhorzinho Porque agora eu estou sem condições um pouquinho Eu gostaria que achasse uma carroça Seja melhorzinha Para ele carregar uma feirinha dia de domingo Para ele ter o dinheirinho dele Melhor seria Já estamos aqui na Casa Sampaio Juntamente com Valci Dono da Casa Sampaio TV Monte Alegre José Milton Souza Realizamos uma campanha Para realizar o sonho do Ventosa O sonho do Ventosa No momento é conseguir Um carrinho de mão novo Para carregar a feira das pessoas Ele que gosta de ajudar as pessoas E a gente conseguiu Juntamente com a equipe da Casa Sampaio Esse carrinho de mão novo Para o Ventosa A gente vamos entregar para ele Esse carrinho de mão E você que acessa a rede Acompanha com a gente O Zé está jogando duro No Chico O rapazinho estava Precisando de um carrinho de mão Para trabalhar na feira Fazer sua correria E o Zé criou essa campanha A Casa Sampaio Veio ajudando também Valci Deu um grande apoio E fez essa doação Para o menino Para o menino trabalhar E ganhar o seu dinheirinho Com certeza Que ele Se achar uma calça novinha Eu acho que vai ficar feliz Vai ficar feliz Que eu vejo ele carregando na rua Coitado E eu não sei se o carrinho de mão Galinhota é dele É de alguém Emprestado É de alguém Mas eu acho que Eu tenho certeza Assim como na minha mente Que é o sonho dele Ele tem uma carrocinha novinha Eu acho que ele vai trabalhar Acho que ele vai ganhar um dinheirinho dele Para mim é um motivo de grande satisfação De ver assim Um rapaz Gabriel Souza Que é filho da nossa Querida amiga Rosinete A mãe dele Ele aqui na escola É um aluno Que é muito brincalhão Tem amizade com todos os colegas da classe Entendeu É um menino Negro E também batalhador Porque ele sempre fala Da questão de trabalhar Durante a feira livre Ganjico E a gente vê que No momento ele não tem A feira de trabalho dele Que é o carrinho de mão Então com esse Projeto Feito por José Milton Na questão de arrumar O carrinho de mão para ele De presenteá-lo Fico muito feliz Porque é um motivo De tirar ele Do caminho errado Que é assim A gente fala que Pelo ECA Questão de crise adolescente A gente fala que A criança não deve trabalhar Mas na verdade Não é um trabalho Para ele é até uma diversão Ele está na feira Com os colegas Ajudando as pessoas E também ganhando trocado Assim Ele Encontra alguém Que possa Lhe contribuir Com algo Para a sua tarefa diária Que é carregar a feira Durante a feira livre de Angico Gostei do carrinho E obrigado por tudo Que me ajudou E assim chegamos Ao final da nossa reportagem Mostrando para você A realização De mais um sonho E dessa vez O sonho do Ventosa O garotinho De apenas 10 anos Aqui do distrito de Angico Município de Mairi Na Bahia TV Monte Alegre A TV do Pouco Comente e compartilhe Em nossos vídeos Chama no PC É Maritulho, bebê É assim, né? Quando seu olhar Cruzou com meu olhar Tentei e lutei Pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho Só pra te atiçar Devia mesmo Era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi Foi love Me entreguei No love Quero ser Seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Mari e Túlio Eles são incomparáveis Inconfundível Rapaz, brincadeira, ganhei um drone Imagina que eu ia ganhar um drone não Eu já pedi para o meu pai mais de mil vezes e não deu não Agora, feliz é o sonho Estou feliz demais Batei um papo com o Isaac Isaac que veio hoje Pô, Angico, estamos aqui no clube A2 Aqui onde acontecem vários eventos, inclusive futebol Aqui acontece Calvalgada, enfim, é o clube aqui do distrito de Angico E eu estou aqui mais o Isaac Isaac está aqui mais eu, batendo um papo E aí Isaac, tu está mexendo com o que aí? Estou mexendo aqui com um drone Um drone, Isaac está mexendo com um drone E o teu sonho Isaac é o que? Meu sonho é ter um drone Isaac disse que o sonho dele é ter um drone Está vendo aí? Aí que coisa, né rapaz? Aí chamei ele, está aqui mais eu Vai hoje... Vai botar o drone para voar hoje, Isaac? Eu vou Já voou algum dia em algum drone? Eu não Nunca voou, eu vou voar pela primeira vez, é? É Isaac esses dias estava até me pedindo um drone, não foi, Isaac? Foi E por que não ganhou esse drone? Estava pedindo, por que não ganhou? Porque estava sem dinheiro Sem dinheiro, né? A gente tinha condição de comprar, né? Às vezes os pais têm vontade de dar as coisas de FII, mas às vezes não tem dinheiro, né? É E quando tiver condição, a pessoa pega e dá, né? FII, as coisas que o FII precisa, né? É E tu quer um drone assim para quê, Isaac? Tu quer um drone assim para quê? Por que tanto tu quer... Fala em drone, drone... Deixa eu botar esse cara assim pro pessoal Por que tu quer um drone, hein? Eu quero um drone para voar e ver as coisas Para ver as coisas, hein? E tu não tem vontade de aprender assim, voar? Para aprender... Para ganhar um dinheiro, um negócio assim? É Para ir para os eventos, para contratar para ganhar dinheiro Isaac quer um drone Para ir para os eventos E para ganhar dinheiro com esse drone Tá vendo aí qual o pensamento de Isaac? Mas é difícil, Isaac Esse dia eu fui controlar isso aí, não consegui, não Ele caiu lá de nada, mata É, claro Tem de fazer... Ó, você tem de fazer os vídeo-aula Tem de ver os vídeo-aula Para poder aprender a fazer o drone voar Tem todo esse trabalho aí E você está dispondendo para fazer tudo isso? Aprender a voar num drone? É Tá? Eu vi da hora que você chegou que você viu o drone Que você ficou só pegando nele aí Você gostou, foi? Gostei Gostei Então esse drone é seu Eu vou lhe dar ele Ficou feliz? Fiquei Ficou muito feliz? Ficou demais Ficou demais O que você vai fazer com esse drone aí? Esse drone aqui eu vou voar Vai voar com ele? Agora tem de fazer os treinamentos, né? Não é tão facinho assim voar num drone, não Não pode estar voando no meio da rua, em qualquer lugar Se bater na pessoa aí corta Tem de saber como é que faz Se bater aqui já era, viu? Tem de saber se bater o drone na parede aí quebra aí O drone quebra, não tem mais outro Vai fazer um bom proveito desse drone? Eu vou Vai aprender a voar pra depois você vir filmar os meus eventos? Eu vou Então bora treinar? Bora treinar voar com esse drone pela primeira vez? Bora Bora lá Aí tu vai voltar agora todo feliz? Vou Desde a hora que tu chegou que tu ficou só nesse drone, não foi? Tu tava pensando o que ali naquela hora? Tava só eu no drone? Tava pensando de, sei lá De um negócio Quando crescesse comprar um? É Comprar um mais forte Mas tem de aprender, né? Primeiro Aprender a manusear o drone e depois Então vamos aqui, né? Vamos ver o Isaac voar pela primeira vez Ele ganhou o drone, eu dei pra ele de presente No dia desse ele ficou só me perturbando por um drone Pai, é um drone pra mim Eu não tinha condição de dar um drone a ele Mas acabei comprando esse drone aqui Aí eu vou dar pro Isaac E aí vocês vão ver O Isaac voando pela primeira vez Isaac que é o meu filho Tem nove aninhos aí Eu acho que é o presente do Dia das Crianças É É, passou Mas eu falei pra tu que eu não tinha nada Não foi no Dia das Crianças? Não tinha dinheiro ainda pra te dar um presente, não foi? E esse tá valendo como o Dia das Crianças? Tá, demais Demais, né? E tu não vai me dar um abraço, né? Um cheiro? Claro Dá um abraço, né? Um cheiro E como é que fala quando ganha um presente? Obrigado aí, Ju Obrigado aí, é Valeu mesmo Tá feliz? Claro Pronto, então tá aí turma Realizando o sonho do Isaac, meu filho aqui Tem apenas nove anos O sonho dele era ter um drone E a gente conseguiu um drone pra ele E vamos dar Agora vamos acompanhar ele voando pela primeira vez E a esperança Que não há problema Que possam pedir As mãos de Jesus Pra não ajudar Haverá um milagre Dentro de mim Vem crescendo o rio Pra me dar a vida Esse rio que emana Lá da rua Ao lado Já acabamos de testar o drone Isaac já voou de primeira Beleza Eu fui tentar aqui Nesse mesmo local Não consegui controlar Perdi o controle do drone Fui cair lá dentro da mata Perdi Fiquei com medo Isaac de primeira já voou tranquilamente Ele vai voar O drone é um drone Que tem câmera Tem tudo Depois ele vai Olhar lá nos aplicativos Baixar no celular dele E poder ele fazer as filmagens E as fotos Mas primeiro é voar Então ele vai fazer isso depois E a sensação, Isaac De voar Como foi aí? A sensação foi boa Gostei Gostei demais Obrigado aí Olha aí Isaac está com o sonho Realizado Que era o sonho de ter um drone Então estamos dando esse drone Para Isaac Valeu Isaac Vai aprender a voar Para você vir gravar os eventos aqui Tá certo? Tá certo Aprenda a voar Não quebra o drone não Aprenda a voar direitinho Faça Veja nos vídeos Como é Vá sempre Voar em lugar aberto Espaço aberto Ele vai cair dentro do mato Dentro de uma casa Dentro de um tanque E você vai perder seu drone Então faça sempre os voos No lugar aberto Então feliz? Estou feliz demais Esse rio que emana Lá da rua Ao lado Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída O nosso grupo está aí Pronto a ajudar Nós passamos aqui Nem só para ver o Nitão Nem só para tirar uma foto Mas para entregar um celular Para ele Mandaram o Nitão Um celular para você Esse celular aqui Esse celular aqui é seu O grupo da rede social Vendo O grupo O grupo O grupo da rede social Vendo aí A necessidade do Nitão Mandou o celular para você Ô gente boa Meu Deus Quem mandou Eu agradeço de coração Funcionando tudo normal Você vai levar lá Botar o chip seu Né? Também vai Deus abençoe a essa pessoa Funcionando tudo normal Pronto É O celular é esse aqui O grupo mandou para vocês Esse não presta né? O celular do Nitão Não presta Então Esse aqui está descartado né Nitão? Ô meu Deus Agradece o Jusani Dá um abraço Então esse aqui É o celular do Nitão O grupo da rede social Mandou para ele Vim diretamente entregar Na casa dele Conhecer ele Conhecer o Dona Evanir Tô feliz também Então Nitão Esse celular é o seu O celular é o seu Obrigado O celular é seu Para você disfrutar Fazer suas ligações Fazer suas ligações Botar o chip Bota o chip Bota o chip Bota o chip É isso aí lá é seu Foi o grupo que mandou para você Vendo o vídeo dela Vendo a necessidade do Nitão Hoje na cidade de Piritiba Na Bahia Cidade Alegria Hoje nós vemos aqui Na casa do Nitão A dona Evanir Ela que é esposa do Nitão Mandou um vídeo para a gente Da gente da rede social Falando da necessidade do Nitão De conseguir um celular Que o Nitão estava precisando do celular O celular dele deu um defeito Não compensou arrumar Ficou caro para arrumar E ela disse Zé Vê com a turma da rede social Aí se você consegue Um celular para o Nitão O Nitão está precisando muito A gente não tem condição de comprar Um celular está caro E juntamente com a minha rede social A gente estamos aqui em Piritiba Hoje para realizar o sonho do Nitão A gente vai estar entregando Hoje para o Nitão Um celular Esse celular aqui Só que ele não sabe de nada Eu falei para o Nitão Que eu estou em Piritiba Que eu estou na região de Piritiba Gravando Mas que eu passo lá na casa dele Se der um tempo Para eu tirar uma foto com ele Dona Evanir Mas ele não sabe de nada O Nitão vai ganhar um celular hoje A nossa rede está mandando para ele Um celular Esse aqui Funcionando normal Tudo funcionando normal Dá para eu ligar aqui Até mostrar para você É o funcionamento do celular Tudo normal A gente vai entregar para ele Não sei se dá para ver aí Mas está tudo normalzinho Funcionando aqui Então a gente vai passar lá Na casa da dona Evanir Que fica no bairro Em Moré Estamos indo para lá agora Entregar o celular do Nitão Só que o Nitão não sabe de nada O Nitão não sabe de nada Ele está sabendo Que eu vou passar lá Se der tempo Para eu tirar uma foto com ele Mas não sabe O que vai ganhar o celular Fiquei sabendo também Que o Nitão Foi muito criticado Nas redes sociais Quando ele expôs A precisão Que ele traz de um celular Juntamente com a dona Evanir Muita gente comentando Eu fiquei sabendo Eu não vi esses comentários Mas fiquei sabendo Que rodou em grupos aí Muita gente falando do Nitão Criticando do Nitão Mas a nossa rede social É solidária A nossa rede social É do bem Agradecer a todos Que compõem essa grande rede De empresários De amigos Lembrando que todos os vídeos Que a gente posta nessa rede Todos os vídeos Todos os patrocínios É doado em benefício Para alguém que está precisando A gente não tem Eu como administrador Do grupo Eu não tenho valor nenhum De vídeo que eu faço Eu pego esses valores de vídeo E dou para pessoas que precisam Então se você é um do nosso seguidor Eu só tenho a agradecer a você Por essa corrente do bem Porque a gente está sempre realizando O sonho de alguma pessoa Juntamente com todo o grupo Eu falo em nome de um grupo Da rede social Porque é aquele grupo Que está comigo No dia a dia É aquele grupo que manda Que ajuda Que está disponível Então vamos até a Casa do Nitão Que fica aqui em Piritiba No bairro da Imoré Vamos entregar o celular dele Ele não sabe que vai ganhar não Ele não sabe Ninguém sabe ainda Mas o celular é esse daqui E a gente vamos lá para a Casa do Nitão Entregar o celular E você acompanha tudo aí Vem com a gente Estamos aqui na rua do Nitão Ele não sabe de nada Vamos trazer o celular para ele Vamos procurar o endereço dele E é nessa rua aqui Me informaram Entrei no bairro Imoré Saí da Praça Principal A rua dele já é essa daqui Então a gente vai lá Bater um papo com ele Ele não sabe de nada Já estamos na rua aqui Onde o Nitão mora É por aqui assim Daqui a pouquinho A gente vai ver A reação do Nitão Ao receber o celular Vamos ver a reação dele Daqui a pouquinho Porque já estamos na rua dele Na casa de Dona Evani Na casa do Nitão Conhecido Gente boa Popular Todo mundo gosta Ela mandou vídeo para mim Vocês acompanham na rede social aí Ela fazendo aí Um apelo Para conseguir um celular Para o Nitão Porque o Nitão não tem celular Tem esse aqui Que é um celular Da Simples Da Samsung Que quebrou a tela Quebrou a tela E não compensa com o mar Fica caro Você fez o orçamento Fez o orçamento Ficou o valor de quanto Para consertar? Fica com 300 reais 300 reais Então não compensa Não compensa Então Você que trabalha Fazendo pico Quando acha Nem sempre acha também A gente sabe que é difícil Hoje na cidade do interior Para a gente fazer Ter um trabalho Não é fácil Então O que você queria no momento Era conseguir um celular A verdade é essa E aqui Todo mundo conhece Que Piritiba É Tem uma cidade boa Para viver É uma cidade muito boa Cegada Mas Para refém assim Para trabalho Não tem recurso É Ele vem fazendo pico Amanhã ali Tem vezes que não acha E passa semana Semana Meses E eu não tenho condições De dar isso Sei lá Agora Aí Dona Ivani A senhora me viu lá Na internet Com algumas ações sociais Aí a senhora Mandou para mim Um vídeo Gravou até com ele Pedindo Que alguém Que tenha algum celular usado Muito sabe usado Que ajude ele Porque ele está precisando Entendeu, Joran? Precisando do celular É Precisando Aí quando eu cheguei aqui Que ele estava com o celular na mão Fiquei feliz Pensei que ele tinha achado Mas era o seu Falei Ah, alguém já doou o celular do Unicom Mas não era Era o seu Eu fiquei sabendo também Algumas pessoas me disse Tive contato com algumas pessoas Dizendo Ah, Zé Na rede social O vídeo A gente esteve lá Vendo nos grupos Muita gente criticou Até o Nitão Pedindo celular na rede Mas é o seguinte Eu acho que a rede celular Eu acho que a rede social É uma comunidade de amigo Eu acho que a rede social é isso Eu consigo, dona Evani Muita coisa para as pessoas Pela rede social Eu sei E eu peço Sabe o que eu peço? Porque quando eu peço Eu confio que aqueles que estão lá Que tem condição Que são meus irmãos Realmente vão me ajudar Com certeza Então eu peço Quem mais pede na rede social é eu É verdade É a coisa melhor que você faz Não tem condição Pede Pois é A gente não sabe a dimensão De um vídeo desse Quantas pessoas vai ver um vídeo desse Aonde vai parar Eu só sei que vai parar Na mão de uma pessoa Que um dia você vai chegar E receber o que você está precisando Com certeza Eu já estou com esse projeto Tem muito tempo E a gente sabe Qual que é importante Muito bonito Muito importante Ajudar o próximo Porque é isso que Deus quer de nós Cada um de nós É ajudar as pessoas Não importa quem seja Quem seja A gente tem que fazer A vontade do Pai Tem vezes que eu faço E Deus quer isso A gente está fazendo Para nosso Deus É uma missão Amanhã nós vamos receber Nossa recompensa Mesmo que alguém Não agradeça Mas lá no céu Nós recebemos Uma grande recompensa De Deus Não é isso? Tem vezes que eu faço Uma campanha Eu coloco na rede social Para fazer Para fazer uma cozinha De uma pessoa Porque as vezes tem pessoas Que não tem a cozinha Aí está faltando material Ou as vezes está faltando Fechar a conta da pessoa Que já aconteceu isso Ah, terminou a cozinha Mas falta pagar loja Ainda falta um total Aqui para pagar loja De repente uma pessoa Lá de São Paulo Lá de não sei de onde Vê esse vídeo E acaba aqui Ligando para a gente E ajudando E fazendo esse depósito E pagando Então é uma coisa Que você não sabe explicar Essa coisa de ação social É uma coisa que você não sabe explicar É uma coisa que é do coração Não é de condição A gente sabe Que tem muita gente Que tem condição Que não ajuda ninguém A gente sabe A gente conhece Não precisa citar nada aqui A gente conhece muita gente Que tem condição Que parece que quando morrer Vai levar essa riqueza Parece que vai levar tudo junto Que não ajuda ninguém A gente perde a salvação A gente perde a salvação Porque Deus nunca é isso de nós Na plívia fala E se vir um com sede Na sua porta Se vá É Se está com fome Dê de comer Não é isso? É Deus quer isso tudo de nós A bondade O coração limpo A dignidade O carinho O amor pelo próximo Ajudando um ao outro Entendeu? É isso que Deus quer de nós E você é uma pessoa maravilhosa Você é uma pessoa Que não tem palavras Você é do bem Eu conheci você Entendeu? Você é uma pessoa maravilhosa É do bem Você ajuda as pessoas muito Eu pego seus comentários Vejo Vejo você postando coisas maravilhosas Que você tem feito Eu vi hoje Que Deus lhe abençoe por isso E você vai ter Uma grande vitória Com Deus no céu E uma benção muito grande Por você ser uma pessoa Tão maravilhosa Tão bom Fazendo bem as pessoas É assim que Deus quer de nós Eu fico feliz Eu fico feliz pelas palavras A gente só tem E ajudar as pessoas mesmo Eu acho que esse mundo aqui A gente é passageiro É uma missão Que a gente está aqui Rápido a gente vai embora Ninguém está aqui para sempre A nossa pátria não é aqui Nosso mundo não é aqui A gente está aqui Passando por uma missão Então a gente fez esse apelo Joguemos na rede Estamos esperando aí Para ver o que vai acontecer A gente acredita Que vai dar tudo certo Eu acredito Quando um vídeo chega até mim Eu acredito Por isso que eu peço O vídeo para o professor Manda o vídeo Porque o vídeo tem efeito Tudo tem efeito A gente vê as pessoas comentar Compartilhar isso Isso a gente dá uma direção Para a gente Dá um norte para a gente Estava gravando hoje Perto de Piritiba Estava gravando na região De Areia Branca Que é aqui pertinho Aí já liguei para a dona Ivani Ô dona Ivani Nito está aí Vou passar para ver vocês Tirar uma foto Fazer um vídeo Para a gente colocar aqui no canal Aí ela falou Venha passe aqui A gente está por aqui Aí passei Tive o prazer de conhecer o Nito Tive o prazer de conhecer a dona Ivani Todo mundo aqui Me receberam muito bem Estou aqui na casa deles Graças a Deus, Zenito E seja bem-vindo na minha casa E não é só essa vez Eu quero que você venha Milhões de vezes Você será bem Recebido Então esse celular já foi Isso aqui Pelo que eu estou vendo Gastar 300 reais No celular desse Para arrumar tela O rapaz falou Que para ser uma tela Para o original Tem que ser 400 400 né Então não compensa Então não vale a pena A gente comprar E mesmo que eu tivesse assim Algumas condições Que eu não estou tendo condições agora Eu só ganho um salário Para tanta coisa né Para água, luz Para comestivo dentro de casa Internet Enfim É bujão Enfim Um salário É bom Deus deu a gente É uma benção de Deus Mas só que ele não é Assim Dá para tudo É Dá para tudo Aí então Se eu tivesse agora No momento Condições Eu comprava um para ele Mas eu não estou tendo condições Aí eu apelei para você E para alguém Que estiver ouvindo a gente Que dê uma força Por mim É Porque ele está precisando É tão bom a gente Ter o celularzinho da gente Ter acesso Muitas vezes a gente está em um lugar Que quer dar notícia Alguém E ali a gente está pedindo É bom É um socorro Precisa falar É bom Então Então como o Nito está prezando o celular A gente veio aqui fazer esse apelo Mostrou dele aqui Que realmente não presta Estive aqui na região Já passei aqui Já conheci eles E a gente tem uma missão Nessa missão é ajudar Ajudar E o nosso grupo está aí Pronto a ajudar Nós passamos aqui Nem só para ver o Nitão Nem só para tirar uma foto Mas para entregar um celular para ele Mandaram o Nitão Um celular para você Esse celular aqui Esse celular aqui é seu O grupo da rede social Vendo O grupo O grupo O grupo da rede social Vendo aí A necessidade do Nitão Mandou o celular para você O gente boa Meu Deus Quem mandou Eu agradeço de coração Funcionando tudo normal Você vai levar lá Botar o chip seu Deus abençoa essa pessoa Funcionando tudo normal O celular é esse aqui O grupo mandou para vocês Esse não presta O celular do Nitão não presta Então Esse aqui está descartado Né Nitão Oh meu Deus Agradece o Jusani Dá um abraço Então esse aqui É o celular do Nitão O grupo da rede social Mandou para ele Vim diretamente entregar na casa dele Conhecer ele Conhecer a dona Ivani Felicidade Estou feliz também Jesus te abençoe meu filho Jesus te abençoe meu filho Bota o chip Bota o chip É isso aí lá É seu Foi o grupo que mandou para você É mentira É verdade Vendo o vídeo dela Vendo a necessidade do Nitão Me mandaram aqui Hoje eu vim entregar Eu sou o menino de recado do grupo Eu sou o grupo do grupo lá do Nitão Eu sou o menino de recado Eles me mandam e eu vou E hoje eu tive né Amém Eu tenho certeza Que você tem uma coisa Boa com Deus Com Deus Que você tem uma coisa lá no céu Com Deus também Amém Você tem uma pessoa digna Uma pessoa de alma Coração limpo Bom Ajudando o próximo É verdade Eu me emocionei agora Não mas é A gente A nossa rede é essa A nossa rede é do bem Todo vídeo nosso Que você comenta Todo vídeo que você compartilha Todo patrocínio que a gente consegue Dona Ivani A gente doa para as pessoas A gente não tem um dinheiro nenhum de vídeo A gente já está trabalhando há muito tempo A dona Ivani se emocionou Está aqui chorando A gente Todo vídeo que a gente pega Qualquer valor Qualquer coisa que manda A gente doa para as pessoas A gente não Temos essa rede social Você que é seguidor nosso Já sabe Dessa rede que existe Há três anos que a gente vem fazendo isso Ajudando as pessoas E fazendo o que a gente pode Pelas pessoas Todo patrocínio que a gente recebe A gente doa A gente não fica com nada A gente doa para as pessoas E a gente só quer agradecer a vocês também Pela confiança E Dona Ivani mandar o vídeo para mim Nunca vi Dona Ivani Nunca vi Nitão Nunca vi ninguém Se conhecemos hoje aqui pela rede social Ela mandou o vídeo para mim Eu falei Dona Ivani manda o vídeo Sem o vídeo não consegue não Ela mandou o vídeo Eu postei lá no meu canal Está com muitas visualizações já esse vídeo Portanto O pessoal comentando Não vi comentários maldosos no meu vídeo Mas teve alguém que me falou Nos grupos lá O pessoal falou Ah mano Nitão Não tem celular para Nitão não Mas a gente conseguiu sim Nosso grupo é do bem Graças a Deus Graças a Deus Eu agradeço a meu Deus E esse menino Eu fiquei assim Rapaz Eu estava com as alunas Estava mais perto Quem está Mas a gente conseguiu Como é que a gente conseguiu É Dona Ivani ficou emocionada Ela que mandou o vídeo Ela que mandou Ela que acreditou no nosso projeto A gente fica feliz também Por a senhora ter acreditado no nosso projeto Porque não é todo mundo que acredita não Mesmo vendo A gente manda os vídeos Mesmo as pessoas vendo os vídeos As pessoas não acreditam Eu vi você fazendo tanta coisa boa Para as pessoas Meu filho Eu vi você Ajudando aquela menina Uma menina morena Construindo a casa dela A Dayuma Fazendo tanta coisa boa Para as pessoas Ajudando Seguindo também A lei de Deus Lá no Mundo Novo Você nas palestras Evangélicas Eu já peguei tanta coisa boa Você postando Você é uma pessoa maravilhosa Você só tem o que ganhar com Deus Viu Você é abençoado E você será feliz Amém Amém Fico feliz por essas palavras Então Aqui entregando O celular do Nitão Hoje em Piritiba Conhecendo essa família maravilhosa E eu só tenho a agradecer Cada um de vocês Por mais uma vez Por mais um sonho realizado A gente vai ficar por aqui E vamos falar para a turma Então está feliz Nitão Está feliz Então valeu Obrigado a todos vocês E até o próximo vídeo Valeu turma O que é isso aí cara É sucesso É sucesso Está no nosso remetor Lava saia bebê O que é isso bebê É assim Vem Vem Oi O que é isso? O que é isso? O que é isso?